Música O programa hoje é realmente muito especial Eu digo especial porque eu vou conversar agora com um médico, mas não é um médico qualquer É um profissional do mais alto nível, está fazendo o maior sucesso Enquanto muitos da idade dele estão querendo se aposentar, ele não Ele está cada dia mais, melhor e sempre atuante E é com muito prazer hoje que eu recebo aqui no meu programa, Dr. Cássio Luiz Jorge Que saudades de você, tudo bem, doutor? Maravilhosamente bem, Cida, foi muito bom revê-la, viu? Deu há bons tempos que nós vivíamos, convivíamos juntos, não é verdade? É verdade Foi muito bom revê-la, viu? Pois é, mas doutor, o senhor hoje tem duas especialidades O senhor é nutrologista e também é especialista em longevidade Eu acho que longevidade foi uma das especialidades que mais me chamou a atenção Por isso é que eu procurei por você Vamos falar um pouquinho sobre a sua especialidade Porque eu sei que o senhor recebe clientes aqui do Brasil inteiro Por quê? Tem motivo pra isso, né? Não é isso mesmo, doutor? Perfeito, sim Vou falar um pouco então sobre isso, o que significa, tá bom? A minha formação básica é ginecologia, há 39 anos, né? Pronto, já falei, é a minha idade, né? Não tenho dúvida, né? Formada aqui pela FAMERP E depois, há 13 anos atrás, eu procurei me especializar Recebi um convite Eu fui fazer uma pós-graduação em Fisiologia Hormonal e Bioquímica em São Paulo Não contente com isso, eu fiquei realmente encantado Que isso estava proporcionando com as pessoas E eu vim aqui, voltei para a FAMERP e fiz pós em nutrição também Não satisfeito também, como você falou aí, já não conseguimos mais parar E eu consegui, fomos para São Paulo novamente, na Campos Elíseos E fizemos a Nutrologia A Nutrologia é uma especialidade nova na medicina Faz parte do rol das especialidades médicas, da Associação Médica Brasileira E ela engloba bastante a endocrinologia, a hormonologia Bem como a alimentação, a nutrição Então o foco da Nutrologia hoje é o bem-estar total de um paciente Não tem só um olhar para um lado, para a dor de cabeça Ou para um intestino irritável Então ele tem um olhar amplo da pessoa E a longevidade, o que significa? Que nós temos o quê? Envelhecer Estamos envelhecendo A nossa expectativa de vida aumentou mais de 30 anos nos últimos anos E nós estamos na quinta região mais longeva do país São José do Rio Preto, ano passado, foi a terceira cidade para se envelhecer melhor No índice Maringá, Piracicaba e aqui Então nessa região existe um aumento da longevidade Então a expectativa de vida aqui é muito mais alta Hoje de cada quatro que nascem aqui, se dá seis Três já vão chegar aos cem anos Olha que massa Você vai entender Agora nós vamos envelhecer Que pena que eu não nasci nessa época Eu também Então a maneira que nós vamos envelhecer Que começamos a escolha Por isso a chama medicina da longevidade Na verdade é um termo que nós transformamos para o português Porque ela foi formada em Harvard Há 24 anos atrás, há 20 anos E ela seria anti-aging Mas não fica muito ético o anti-envelhecimento Porque não é um anti-envelhecimento Nós envelhecemos Então assim, da longevidade Que maneira nós vamos envelhecer Envelhecer com qualidade Saúde, né? Lógico, não tenha dúvida Nós temos inúmeras perdas A partir dos 35 anos Então nós precisamos estudar o que é o nosso corpo O porquê da perda O porquê da perda Nós vamos entender o nosso corpo como uma grande orquestra Uma orquestra assim, perfeitamente afinada, harmônica Uma orquestra constituída por 202 instrumentos Quais são esses 202 instrumentos? Nada mais, nada menos que 202 hormônios E eles hoje que comandam a nossa vida Então nós envelhecemos Porque nós paramos de produzir hormônios Não é o contrário Então a partir da média de 35 anos Onde que está o nosso carimbo genético Que nossa expectativa de vida está escrito Válido até 35 anos Seja pra mim ou pra você Entende? Nós começamos tendo declínio Da nossa produção hormonal Pois é Eu quero deixar registrado aqui Que essa oportunidade que você vai me dar Porque é realmente algo fantástico Eu trabalho com a minha imagem A televisão então aumenta muito mais ainda A imagem da gente E eu vou começar um tratamento com o senhor Então o que nós vamos combinar? Vamos começar E depois eu vou voltar aqui Perfeito Entendeu? Pra mostrar pro meu telespectador Como eu fiquei É isso mesmo Eu estou acima do peso com essa pandemia De mais de 10 quilos Infelizmente Porque você fica preso em casa Você não tem muito o que fazer Você fica ou lendo Ou vendo televisão Ou comendo E não é o problema de comer errado Então vamos combinar assim? Estamos combinando Então hoje nós vamos deixar um recado aqui Vamos deixar o endereço seu Para que as pessoas que estão nos assistindo Tanto aqui na região de Rio Preto Como na região de Aracatuba E Presidente Prudente Porque quando eu trago um profissional no programa Não é pra brincar É porque ele merece esse destaque aqui dentro Então eu quero muito te agradecer Por essa oportunidade que você vai me dar E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa Eu sou Determinada Super E quando eu quero uma coisa eu consigo E eu vou conseguir Nós vamos trabalhar em conjunto Cida A determinação sua Eu já conheço de longa data E você além de ser determinado é vencedor E vai vencer essa data Se Deus quiser Eu que agradeço a oportunidade É uma etapa que não vai ser difícil Com certeza Vamos deixar o endereço? Vamos Nós estamos aqui no Georgina Business Park Avenida Benedito Rodrigues Lisboa Na Torre Milan Norte Sala 107 É isso aí Então vocês venham aqui E o telefone? O telefone 17-3235-2200 E na tela nós vamos deixar inclusive o e-mail E o telefone celular para todos Ótimo Então muito obrigado Eu que agradeço E até depois quando eu voltar aqui Se Deus quiser Bem magrinha Quem viver verá É isso mesmo E o programa Só vai agora para o intervalo Daqui a pouquinho a gente vai voltar Não saiam daí Porque o Joca Maluli Está trazendo aí A sua mãe A velhinha Que comanda o buffet em Aracatuba E com certeza Vocês vão adorar Hoje eu trouxe para vocês Minha mãe Vera Maluli Que vocês conhecem Para contar um pouquinho Da trajetória profissional dela Pela frente do buffet Vera Maluli Eu me dei conta Essa semana Nós fomos procurados Para que a gente desse uma entrevista Falando um pouquinho Da história dela E eu me dei conta Que eu nunca trouxe Essa história para vocês E é uma história Que eu cresci Eu conheço Mas muitos de vocês não conhecem Tenho certeza Que vai ser muito inspiradora Porque é uma trajetória De amor De paixão pelo trabalho E principalmente de excelência E de realização de sonhos Mãe Obrigado pelo seu tempo É um bate-papo Muito especial E a gente percebeu Essa semana O quanto a gente já falou Sobre a sua trajetória Para outras pessoas Revistas Enfim E a gente nunca trouxe isso Para os nossos seguidores Então eu queria que você Contasse um pouco Como foi que começou Toda essa sua paixão Pela cozinha Por festas E como você começou E decidiu A empreender O seu primeiro negócio Nesse mercado Bom É uma delícia Estar aqui com você Muito gostoso A gente está juntos E podendo contar Vamos contar um pouquinho Da nossa história Da minha história Que você também fez parte Dela o tempo todo Eu comecei a trabalhar Quando surgiu a necessidade Do que eu precisava Quando eu fui fazer o aniversário Da Vanessa Da minha terceira filha Da Vanessa E foi um aninho dela E eu percebi E eu morava em Aracatuba Na época Eu percebi Que não tinha Bife infantil Que era uma coisa Super normal em São Paulo Porque minha família É de São Paulo A nossa família É de São Paulo E lá era assim Estava começando Era o auge Dos bifees infantis Tinha ruas Que só tinham bifees Que era muito normal E as mães Começavam a perceber Que era muito mais fácil Você ter um bife infantil Que você tinha Você ia lá Fechava um pacote Com doce falgado Com decoração Enfim Você só chegava Com seu filho Na hora da festa Que é esse conceito Hoje comum De você Mas que na época Não tinha Não, na época Era assim Você corria Atrás da decoração Corria atrás dos docinhos Corria atrás No meu caso Eu não corria Atrás de comida Porque eu sempre fiz Minha família Sempre foi uma família Muito festeira E aí eu fui Para São Paulo Fiz a festa Da Vanessa De um aninho Batizado dela E me encantei Com o setor Achei bárbaro Fabuloso Quando eu cheguei Quando eu voltei Eu pedi para o seu pai Eu acho que eu quero Montar um bife E aí ele me deu Todo o apoio Porque sem o apoio dele Evidente que não seria possível Eu montei o primeiro bife infantil Da região Que era o milkshake Na época Muitas festas Aconteceram lá Nossa Foi super gostoso Eu montei o bife Pus na minha cabeça Que eu queria aquilo Fui lá Montei Fiz Aconteci Abri as portas E falei E agora Quem que vai aparecer aqui Para fazer uma festa Para minha surpresa Na primeira semana Eu já consegui fechar Uma festa De um aninho É uma festa de um aninho De um casal Que estava procurando Achou interessante A proposta Foi lá Fechou a primeira festa E daí Daí por diante As coisas foram acontecendo 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 E foi um tremendo sucesso Depois disso Seu pai foi Eu fiquei Uns 10 anos Com o bife aberto E seu pai resolveu Ser prefeito Quando ele foi prefeito Ele foi prefeito Em Mirandópolis O bife é em Aracatuba Então São 70 quilômetros De distância Então aí eu percebi Que para ter aquela excelência Para ter um trabalho bom Bem feito Como eu Porque nunca Nenhum cliente Que entrou no meu buffet Eu deixei Que ele Deixei a festa dele Ser só dele O sonho dele Passava a ser o meu sonho Talvez E acredito Que com certeza Esse tenha sido O fundamental Para o milkshake Dar muito certo Então cada festa Era uma festa minha E aí eu Peguei E falei Não, agora não dá mais Porque ser mãe De quatro filhos Esposa E assumiu o posto De primeira dama Do fundo social Eu não conseguia Aí eu peguei Dei uma parada No buffet E enquanto isso Fui oito anos Presidente do fundo social Quando acabou tudo Eu não consigo Ficar sem trabalhar Eu acho Tenho certeza Que toda mulher Tem que ter A parte feminina De mãe De esposa Enfim Hoje até vó Eu sou Mas ela tem que ter A sua realização Profissional Não é fácil Para uma mulher Ser uma profissional Porque ela não deixa De ser esposa Ela não deixa De ser mãe Ela não deixa De ser a dona De casa Dos afazeres Do lar Mas Ela quer O seu espaço Profissional E aí eu voltei Novamente Mas aí eu percebi Que já não era mais O time Do milkshake Já não estava mais O infantil O infantil Já não era mais Aquilo que eu queria A gente foi mudando 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 E a gente passou A fazer qualquer tipo De festa Casamento Aniversários Enfim Era uma gama Muito grande De diversidade De festa Eram festas De todos os jeitos Então foi muito gostosa Essa época Aproveitando o gancho Que você contou Da sua trajetória Recém casada E de repente Empreender Quatro filhos E tal Eu já fiz uma entrevista Uma vez Com a doutora A Vilma Shinsato Diretora da Unimed E ela falou muito Que a mulher Ela tem um agravante Quando ela entra No mercado de trabalho Porque ela Ela não deixa De ser mulher Ela não deixa De ser mãe Ela não deixa De ser De todas As obrigações Da mulher E ela ainda tem Que se destacar No mercado de trabalho Por exemplo No buffet Você era dona Do seu próprio negócio Você Você diria que Por ser mulher Você enfrentou Algum tipo De desafio Ou algum tipo De preconceito Quando você Empreendeu Assim Ou por estar No mercado De trabalho Noturno Festas A gente sabe Que fica Madrugada inteira Trabalhando Teve algum momento De dificuldade Assim Que você acha Que enquanto mulher Você se sentiu Mais exposto Mais fragilizado Digamos assim Eu acredito O seguinte Jorge Que essa exposição Ela acontece Mas que vai De cada um Colocar um Um sabe Aqui não Daqui pra frente Não Então nós Enquanto mulheres Nós temos que ter A nossa Alta Essa coisa Do respeito Que as pessoas Têm que ter Pra conosco É muito maior Porque quando você Contrata uma festa Você lida Com muito freelance Nesses freelances Vêm muitos homens Então o que você tem que ter Você tem que ter Uma postura Mais rígida Pra que isso Você tem que criar Essa barreira Pra que ela não Venha até você Então muitas vezes Eu fui tida Como muito brava Muito enérgica Porque eu precisava Dessa barreira Pra que ela não Chegasse até a mim Isso é muito importante Nessa posição Que eu sei Porque eu trabalhei Com você seis anos No mercado de festa E realmente É muito O cliente espera muito Então assim A gente tem que cobrar Muito da equipe envolvida De todos envolvidos No processo Porque é muito desafiador Cada festa É um desafio novo Nós estamos há 30 anos Quase no mercado E cada festa É um momento diferente São experiências novas São equipes novas Porque como você trabalha Com freelancer São equipes novas Você tem aqueles Que são sempre da casa Mas você sempre Está trazendo pessoas novas Então cada festa Realmente é um desafio E é delicioso Esse desafio Bom, acho que deu Pra compartilhar um pouco Com vocês da história Dessa trajetória De empreendedora De coragem De paixão E foi muito especial Pra mim Fazer essa entrevista Com você Esse bate-papo Na verdade Com você Bem pessoal O programa Só vai pro intervalo Gente Vocês não imaginam A alegria Que eu estou hoje Estou aqui No colégio Ateneu O colégio Ateneu Sempre foi O meu parceiro Aqui no programa Desde Acho que Quando eu comecei aqui Há quase 20 anos atrás Hoje a escola Tem 36 anos Partindo por 37 E fazendo sucesso Lógico Na zona sul De São José do Rio Preto Em frente Rio Preto Shopping Center Precisa melhor Eu estou aqui Com o coordenador De ensino Aqui da escola Que é o Walter Poletti Neto Walter Que alegria Estar aqui Hoje mesmo Estou muito contente E pensar Que eu fui Contemporânea de escola Do colégio Santo André Da sua mãe Vi você crescer Sua irmã Sandra Crescer E hoje É uma grande realidade Mas vamos falar Um pouquinho Aqui sobre a escola Essa escola A rotina dela Mudou um pouco Com a pandemia Não foi isso mesmo E quais são As perspectivas Para 2021 Cida Primeiramente A gente que agradece Sua presença Estamos felizes Em recebê-la A gente acompanha você Faz muito tempo Sabemos Da amizade Que você tem Com a minha mãe Todo carinho Com a nossa família Então É recíproco Tá 2020 foi um ano Diferente Para todo mundo E as escolas Acho que Mais do que Qualquer outro segmento Teve que se adaptar Com uma velocidade Que a gente Não está acostumado Nesse Sair da rotina E da noite Para o dia Tudo parou E eu lembro Que várias escolas Decidiram tirar férias Para se reorganizar Vocês continuaram Nós continuamos Nós fizemos inúmeros treinamentos Com os professores Para fazer os trabalhos online Para fazer as aulas ao vivo Utilizar as novas ferramentas Continuamos com o nosso trabalho Continuamos com Aplicando os conteúdos Fazendo as avaliações normalmente Seguimos nosso calendário O ano todo E Graças a todo esse trabalho Todo esse esforço De todos Da equipe Pedagógica Dos professores Dos alunos Que entenderam Toda a situação E Se uniram Junto com a escola Para Para resolver isso Da melhor maneira A gente atingiu Resultados Incríveis Durante o ano Por exemplo A gente participou Da Olimpíada Canguru de Matemática Que é uma Olimpíada Nível nacional Recebemos 20 medalhas Que maravilha De todos os níveis Da escola Inclusive eu trouxe uma de ouro Aqui Para o pessoal ver Foi um resultado Muito expressivo Que maravilha De todo o trabalho Feito online De uma maneira nova A avaliação Pitágoras Que é o nosso sistema De ensino Eles também tem Uma avaliação nacional Nós tivemos Seis primeiros lugares Do Brasil todo Com os alunos Então Mesmo com todas as dificuldades A gente conseguiu Levar Levar Conhecimento Levar as melhores Práticas de ensino E não parar Isso que foi importante E não parar a educação Jamais Agora O sistema de ensino Aqui do colégio Ateneu O que que o colégio Ateneu Por exemplo Foi adotado aqui Porque Eu sei de uma Uma pessoa Que Que tem filho aqui Há muitos anos Desde que quando Acho que começou No infantil Ela tem o filho aqui E ela fala Sempre pra mim Cida O colégio Ateneu É diferente É isso mesmo? É diferente A gente está adotando Esse ano O sistema Pitágoras Que é Um sistema de Belo Horizonte Já tradicionalíssimo Mais de 50 anos No mercado Que aprova no Brasil inteiro Tem resultados expressivos E a gente Esse ano Fez essa troca Porque é um sistema É o único sistema Do Brasil De ensino Que está totalmente Atualizado com a BNCC Que são as novas Normas e diretrizes Educacionais Então é um material Totalmente atualizado E ele tem um segmento Uma linha Isso vai ser a partir de 2021 Não Já Em 2020 A gente já começou A adotar esse material Inclusive Vai dar continuidade Eles foram fundamentais Nesse suporte online também Dos treinamentos com os professores Toda a plataforma Que a gente utiliza Que é a plataforma Pitágoras também E é um material Que ele tem um segmento Uma continuidade Desde a educação infantil Até o ensino médio Então você pega aquele material O aluno que trabalha com ele Ele vai sentindo essa Continuidade Em todos os níveis Que ele passar Agora O colégio Ateneu Ele oferece diversos programas Não é isso? E qual é a importância De cada um deles? Nós temos três programas Que seriam extracurriculares Podemos dizer assim Que são fundamentais São pilares da nossa escola O primeiro deles É o bilingue Que a gente adotou também Esse ano Então nós temos Mais aulas de inglês Do que o ensino tradicional E as aulas são todas Em inglês mesmo O professor fala em inglês Os alunos tem que se comunicar em inglês Isso tudo No mesmo preço De matrícula De mensalidade É isso mesmo Tudo incluído na mensalidade Porque vocês também Tem um preço muito justo Que eu sei É isso mesmo É o nosso diferencial É o melhor ensino Mesmo que você tenha mudado Daqui para a zona sul Porque geralmente Você fala zona sul de Rio Preto É uma região super valorizada Então que o preço Podia ser lá em cima E no entanto não é É isso mesmo É isso mesmo Assim A gente mostra Que pode oferecer O melhor ensino As melhores condições Com preço justo Até porque também A gente ainda tem Muitos alunos Que já vinham conosco Então temos que manter O padrão para eles também Para eles continuarem com a gente Mas o bilingue É um grande diferencial aqui É o primeiro ano Que a gente está adotando Também em 2020 Já tivemos resultados excelentes Alunos fazendo vídeos Falando em inglês Que graça Alunos conversando com outras pessoas De outros países em inglês Pelas redes sociais Que máximo É um tipo de ensino A aula é totalmente contextualizada Então tem música Tem temas dentro das aulas Para os alunos trabalharem Por exemplo, no aeroporto Ou no hotel Ou no restaurante Ai que legal E fazer a conversação Em inglês Que máximo É muito interessante Agora Para a gente encerrar O nosso bate-papo Que está tão gostoso Eu queria convidar Né? A sua mãe Quero cumprimentá-la A escola está maravilhosa A localização privilegiada Tem um detalhe importante Aqui tem estacionamento E o pai entra É, o pai entra Exatamente Com segurança Isso é primordial Então venham aqui Você, começo de ano Está aí 2021 chegando Se Deus quiser Vai ser muito melhor Do que esse 2020 E a gente vai Lógico Comemorar Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que muitos dos pais Vão escolher Essa escola Pela tradição Pelo ensino Pela família Ateneu Que faz parte aqui É o acolhimento Exatamente Bem pessoal O programa Cida Caran Encerra por aqui Eu agradeço Mais uma vez A grande audiência De todos vocês E fiquem ligados Todos os sábados Às 19h15 Horário Nobre da emissora O programa Estará sempre Destacando eventos Destacando reportagens Sensacionais Para todos vocês Não se esqueçam Me sigam nas redes sociais Eu estou te esperando É www.sidacaran.com.br Que é o meu site E lá você vai ver Minha coluna social Então Até a semana que vem Se Deus quiser E uma boa semana Para todos vocês